Vai bicando, não tem seta, ó, caminhoneiro aí ó, não é brother, não é brother, não vai deixar eu passar Aí ó, o outro já parou, beleza, valeu aí tiozão Fala meus amigos, beleza? Nerdando no ar com mais um Nerd PC E é ele de novo, American Truck Simulator Eu gosto pra caramba desse jogo e vou trazer mais uma entreguinha aqui Vamos pro nosso mercado de trabalho, ou mercado de trampo Tem alguns lugares aqui ainda que a gente tem que desvendar Vamos aqui no Reno, em Nevada, vamos ver se a gente consegue ir pra uma cidadezinha nova Ah, nada, mas beleza, vamos sair aqui ó, pegar essa daqui Peças de máquinas De Reno, Nevada para Redding Califórnia Beleza, pegar o trampo É isso aí, vamos ligar nosso caminhão Subi A câmera, vou ligar ela aqui, pra vocês verem É isso aí, joguei ela no canto pra aparecer o retrovisor pra vocês aí Beleza, já vamos descer aqui o O nosso banco um pouco Aliás, jogar ele bem pra trás aqui ó, pra ficar da hora Descer um pouco, só que da outra vez sumiu o retro... O painel Não ficou muito legal não Beleza, vamos ver pra onde que a gente tem que sair aqui Vixe, é lá pra trás Dá a volta aqui ó, lá por trás lá, pela esquerda Beleza, vamos dar uma olhadinha no nosso caminhão Ué, dois containers aí, a gente vai carregar pelo jeito né Dá pra carregar um terceiro aqui no meio, porque na verdade é vida louca Tinha que ir pra um terceiro ali Beleza, vamos ligar o farol Sem farol a gente toma multa O pessoal já tá fazendo a cesta ali E é isso aí Vambora, engatam a primeira né Arlão Primeira não né, vamos sair de sétima Porque aqui São Dezoito marchas Então vai pra cá pra não bater Olha só, já ganhando velocidade dentro do estacionamento hein Pensa Vixe Para aí gente Puta, já tomei uma multa saindo daqui ó, tá vendo Não olha, não dá seta, não faz nada É lógico que vai dar merda Mas não tem Não tem chororô Fechou o farol Fechou o farol cara, bem na minha vez Beleza, vamos jogar aqui na pontinha Ah era Enquanto isso a gente olha a paisagem aqui Hey Joe O que que você tá fazendo com essa arma aí na mão Opa, abriu, vambora Vamos lá Vida louca entregue hein Duzentos e cinquenta e dois quilômetros Rumo a Califórnia Farol fechado Olha os Steve aí de novo A gente vai passar por de boia da ponte e entrar à esquerda Mas que o Steve não atrapalha a gente de novo né Vai nada Pô, não tenho seta Ih caramba Amarelou, amarelou Parei na frente aqui Ai Comi tudo ali hein Caraca Beleza Beleza Não tem seta ainda A hora que abrir aqui vai abrir lá também E vai ser uma treta louca né Porque eu vou entrar na frente de todo mundo Eu não posso fazer o retorno aqui Ó, não falei Como eu não tenho seta Eu tenho que ir imbicando Vai imbicando Vai imbicando Não tem seta Ó, caminhoneiro aí ó Não é brother Não é brother Não vai deixar eu passar Aí ó O outro já parou Beleza Valeu aí tiozão Tiozão é a gente boa Reconheceu que eu não tinha seta E vamos que vamos Deve tirar a mão do volante hein Aqui Tô olhando com o mouse aqui pro lado Olha só como é bonito o nosso caminhão né É muito bem detalhado isso aqui né Vamos embalar a bagaça Aqui é pra gente Fazer entrega super rápido Aqui é É vida louca mano Nerdão faz uma entrega Já pega a outra E come faixa Tá nem aí Anda no corredor aqui assim ó Mete aqui no corredor e vai embora ó Vai começar as curvinhas loucas lá na frente Virou uma faixa só Opa não vem vindo ninguém Já vamos cortar por aqui Pelo menos eu não tô vendo né Vem nada Olha o nerdão vida louca aí já hein Opa dá uma cutucadinha no freio Vai pra contra mão Já era hein Opa volta aqui pra pista Olha o tratorzinho brasileiro ali ó Verde e amarelo Não tem os botões ainda né Porque eu estou fazendo essa entrega no mesmo dia da outra Mas a minha ideia é colocar os botões Igual Meio que parecido com o G27 Vou colocar aqui no cantinho Uff Volta pra pista Tá dormindo nerdão Vamos ver se eu consigo colocar eles aqui no cantinho Estou esperando chegar pra ver o tamanho Ih caramba É não Opa tem que frear aqui Tem que frear nerdão Freio Freio Nossa Bateu Ele bateu na traseira mano Ah dá licença Beleza Beleza Importância nerdão Ganha muito dinheiro Estou aqui pra pagar a multa mesmo Então eu não sei ainda o tamanho certo dos botões lá Comprei Espero que caiba aqui né Os três Três de cada lado Ah se não couber também Eu dou um outro jeito Coloco por trás Mas eu mostro pra vocês aí num vídeo Ó o Steve Ó o Steve Ó ele nem Caramba Ele nem viu que eu tava Acima da velocidade Beleza Devia tá comendo uma rosquinha Ou uma coxinha né Caramba essa entrega aqui tá sinistra hein 45 quilômetros já falta Ó tem um carro no acostamento ali Vocês viram mano Ó fazer outra passagem de vida louca aqui hein Na curva hein Nossa nerdão é foda demais Olha aqui as usinas Vamos ver nosso caminhão de fora vai Tá indo tão rápido essa entrega aqui que Opa Freia aí nerdão Freia Freia porque a gente vai entrar pra esquerda aqui ó Ó o ferro velho aí mano Outro lado filho Outro lado que tá o ferro velho Olha só Um monte de carro amassado Sucatão aí hein Que da hora Vambora Chinelo isso aí nerdão Acho que essa aqui foi uma das entregas mais rápidas hein Mais rápida Tô contando vitórias sim mas Pode ser que a gente chegue lá e fique 10 minutos de novo pra estacionar igual da outra vez Vamos entrar aqui Vai lá nerd Andar assim na cidade é da hora né Olha Tudo coloridão Agora andar no meio do matagal Lá dá até sono Descobriu uma agência de recrutas ó Provavelmente Vai ter mais lugares lá pra gente achar entrega né Pegar entrega Opa Vamos ter que entrar aqui A esquerda já Porque nossa entrega já tá aí na frente né Olha só as barraquinhas Tá Será que tem hot dog Opa Bitumen Chegamos hein Chegamos Chegamos Tuf Cadê 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 não vai nem falar pra eu se eu quero fazer a entrega ou não Beleza né Fazer o que Não sei nem onde que eu tenho que ir Pô essa carga Ah tem que ir ali ó Na verdade eu tenho que ir até lá Olha só que Nossa bati no que aqui caramba Sacanagem Ele mandou eu entrar ali Por que ele não mandou eu entrar na outra aqui Só pra me fuder mesmo Mas aqui é o seguinte Olha o segurança aí Olha o segurança Vou escolher aqui fazer a entrega Pra ganhar quarentinha de XP Só que olha aí ó Ele tem que entregar aqui atrás Então o que eu vou fazer Vou fazer o retorno ali na frente Ali ó É isso aí Ninguém mandou eles me pilantrar Esse GPS aí Opa Subiu ali mas é Sem problema Sem problema Onde que eu tenho que fazer a entrega Ah é aqui Ixi Opa Desengatou aqui Vambora Vamos jogar aqui na frente Aqui ó Opa Subiu aqui Isso aí é Vamos ter o caminhãozão lá Traseira lá ó No lugar certo Vamos ver se a gente consegue acertar Pelo menos Dessa vez né Ah filho Tá pegando no que aí Pô já vi que deu errado Deu ruim ó Já deu ruim Deu ruim Deu péssimo Antes eu tenho que pôr lá Caramba Virou demais O que que é isso Viu Tô falando ó Quando a entrega é muito rápida Agora eu vou pôr aqui Agora eu vou pôr aqui a câmera de fora Agora eu vou pôr aqui a câmera de fora Eu acho que deu merda Eu acho que deu merda Deu merda nada Nerdão Deu certinho Assim ó Olha isso É nada que o nerdão Tá ficando bom hein Vamos soltar E Bom trabalho Nerdão É isso aí pessoal Ganhamos aí 2.079 dólares Tivemos menos prejuízo Dessa vez Não 157 Só por causa dos danos É isso aí Deixa eu desligar a câmera aqui Valeu mesmo por ter assistido até aqui Se curtiu Deixa aquele joinha aí embaixo Ajuda pra caramba Aquele abraço Até a próxima entrega E fui